Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco, com Bené Romano. Olá, amigos do Agroemfoco. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4.309, barra 23, que proíbe empresas de importar leite em pó e transformá-lo em leite líquido para venda no mercado nacional. Apresentado pela deputada Daniela Reiner, do PL Santa Catarina, o texto estabelece como punição para as empresas que descumprirem a medida, multa de até um milhão de reais e suspensão temporária ou definitiva do alvará de funcionamento. Segundo o projeto, a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional só será autorizado em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Para esses casos, o texto prevê ainda o pagamento de subsídio a produtores brasileiros a fim de reduzir os impactos da medida. Devido às seguidas importações de leite em pó a preços muito mais baixos que o custo de produção do pecuarista brasileiro, o mercado vem apresentando desequilíbrios e fazendo com que muitos produtores de leite saiam da atividade, principalmente os menores. Com esse projeto, a ideia é proteger os produtores nacionais da concorrência desleal com produtos importados, incentivando o desenvolvimento rural e a manutenção de empregos no setor agropecuário, que é o que fazem os outros países. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de finanças e tributação, de constituição e justiça e de cidadania. Mas para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. E é isso que esperam os sofridos produtores de leite, tão sacrificados pelas injustas importações de leite ao longo dos últimos anos.